Iogurte natural, vamos? Que é um dos melhores probióticos do mundo Só que o iogurte natural tem que ter alguns produtos diferentes dos outros Eu coloquei três, vamos ver quem consegue ler ali Vamos lá, leite pasteurizado integral Leite reconstituído integral E fermento lácteo Esse é um iogurte de verdade Vamos lá Concentrado proteico de leite Açúcar, leite integral, creme de leite Enzima lactase Fermento lácteo e aromatizante Isso aqui não é iogurte natural E tá cheio assim no mercado Com a mesma latinha Isso não é o iogurte Esse é o correto Mistura, mistura Leite integral e fermento lácteo Aí tu tem realmente o probiótico Todo dia eu uso, por sinal Os búlgaros usam, são especialistas em iogurte É o iogurte natural Leite integral e fermento lácteo Esse é incrível Esse aqui tem bactérias Tão importantes pro intestino Que vão fazer com que o teu intestino comece a funcionar perfeitamente Previne câncer Perguntaram aqui sobre intolerância à lactose Que foi o senhor, né? O iogurte perde Até 95% Da lactose Na transformação de leite Pra iogurte natural Então é irrisório A lactose Do iogurte natural E ele tem bactérias ótimas Pra proliferar outras bactérias Que ajudam Na própria digestão da lactose Produzem lactase E ainda digerem a lactose É interessante Tá? Eu uso há muitos anos Ele é amarguinho Azedinho Não é gostoso Mas depois do tempo Fica o paladar aguçado Fica gostoso Você pode colocar mamão Pode colocar uma colherzinha Um fiapinho de mel Não tem problema nenhum Meladinho Pode colocar banana Liquidificar Você pode achar Como você quiser Só não vai encher de açúcar Fechou? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar Até que este conteúdo Faça parte de você E não se esqueça De dar o seu like Comentar E compartilhar Até a próxima